A Pax Rio Verde agradece a população rioverdense, seus associados e colaboradores, por mais esse ano de reconhecimento. Somos a mais lembrada no segmento com os prêmios Poplist, Mérito Logista e eleita uma das melhores empresas para se trabalhar do Centro-Oeste. Isso é fruto de um trabalho baseado no respeito e humanização. Pax Rio Verde. Fazendo o melhor por você. A Pax Rio Verde.